E aí, erguemos meus castelos. Bom dia, minha gente! Vamos reerguer esse castelo aí, hein? Quem tá com o castelo falido, bora reerguer, minha gente. E começa assim, assistindo Papo em Dia, que eu te garanto que a alegria você vai ter. Alegria, informação, entretenimento, tudo isso a gente tem por aqui. A gente vê por aqui. Bora, gente! Deixa eu ver se a galera tá animada hoje. Quero o Bom Dia do Povo. Deixa eu ver como é que tá a vibração. Bom dia, gente! Bom dia! Foi legal, tá? Tá legal, mas eu acho que pode melhorar. Bora de novo? Vamos tentar? Bom dia, minha gente! Bom dia! Agora eu curti, vai. Agora eu consigo começar! Vem chegando! Coisa boa vem por aí. O nome dela é sugestivo, eu já adorei, entendeu? Não queria ser mais assim, Gisele Liberal. Mas assim, eu acho que ia rolar, hein? Quero aplausos pra nossa chefe, Jéssica Liberal. Jéssica, bom dia! Bem-vinda! Obrigada! Primeira vez aqui com a gente. Primeira vez. Agora eu quero entender seu sobrenome. É de quem? Quem é o Liberal? Meu pai. Meu pai é o Liberal, entendeu? Meu pai e a família toda é Liberal. Adoro, gente! E você recebeu muita, como eu falo, brincadeira? Sempre, sempre, até hoje. Tipo, onde você é liberal? Sempre, com certeza. Qual eram as piadinhas? Mas... Tenho muitas picantes. Muitas picantes, eu imagino, gente. Cabeça do brasileiro vai longe, né? Vocês são terríveis, vai falar foda, mas... Vamos embora, bem-vinda. O que você vai fazer pra gente hoje? Hoje eu vou fazer um filé de tilápia com molho de camarão e uma farofinha de banana. Olha que delícia, gente. Olha aí que maravilhoso. Gostei, hein? Eu adoro farofa de banana. Tenho certeza que a sua é especial. Bem-vinda, viu, gata? Como combinar as cores com elegância? Eu falei... Acabei de falar com ela aqui. Né? Ela vai falar... Explicar pra gente sobre a moda, né? E como brincar com as cores. Porque a gente cai naquele lugar e quer ser elegante. Todo mundo hoje quer ser elegante, quer rimo e tal. E a gente cai no quê? Pro preto, branco, bege, cinza. As cores mais neutras. Eu até falei com ela, Su, como que faz? Eu mesma caí nesse lugar, né? Eu gosto de cores, mas eu quero ficar elegante também. Tem jeito? Ela disse que tem, né, gente? Quero aplausos pra essa linda Suelen Sartorato. Gente, só o marido dela bateu palma. Aliás, não, marido? Bate palma pra ela, vai. Eu, hein? Tem que bater palma, né, gente? Tem que aplaudir. Bem-vinda, Su, mais uma vez. Que alegria da Kid. Sempre muito bom estar nessa casa com você. Obrigada. Gostei, hein? E ela veio colorida pra provar que dá pra ser elegante usando cores. Com certeza. Dá pra gente ficar linda, sofisticada, trazer essa conexão com a nossa identidade e com muita cor. Até porque hoje também o dia tá meio tristinho, então vamos trazer um up, né? Tem isso também, né? Tem. Quando o dia tá meio nublado, cinzento, aqui em São Paulo não é difícil, né? O dia tá assim, não sei, na sua cidade, mas aqui tá sempre. Então a gente coloca cor. Vamos colocar cor nessa vida, não é isso? Com certeza. Conexão e dar aquela animada. Bem-vinda, viu? E eu vim combinando hoje, tu viu, né? Vim combinando, gente. Ela tá vestida de papo em dia, entendeu? Várias fotos. Você também quer cortar o seu cabelo, mas não sabe que corte fazer, que comprimento, a cor, né? Ou então você viu um corte legal. Ai, esse corte lindo aqui dessa atriz. Foi lá no salão, cortou, falou, nossa, em mim ficou terrível. Então, você não vai mais errar. A gente trouxe uma pauta pra ajudar você nesse quesito aí. Vamos falar de visagismo com a Rose Félix. Ela tá ali, gente. Cadê os aplausos dela? Aê, eu gosto assim. Bate palma com força. Bem-vinda, viu? Bem-vinda, digo eu. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Me fala uma coisa. O visagismo estuda a personalidade com o corte, com o formato do rosto, ou tudo junto e misturado mesmo? Exatamente, Gisele. É um estudo e mapeamento do rosto pra gente criar uma imagem, personalidade, pra seu estilo profissional e pessoal também. Tá vendo, gente? Gostei aí. Fica ligado, que é de casa, ó. Drogas K e como o chá de ayahuasca afeta o cérebro com a doutora Francine Mendonça. Alguém aí já tomou ayahuasca? Eu já. Ninguém, gente? Sério? Só eu? Bom, então eu vou dar meu depoimento. Já tomou? Não? Alguém tem curiosidade pra tomar? Ninguém, gente? Tem, ó, Lucas, Ricardão. Então a gente vai entender aí da ayahuasca o que ela faz no cérebro da gente. Bora começar, meu povo. Bora reerguer esse castelo. Mãozinha pra cima pra atrair tudo que é de bom, que é de positivo, que vem lá de cima. Está no ar. Papo em dia pra vocês. Vamos ao aplicativo RB Play, que é totalmente gratuito. E você pode acompanhar a gente de onde você estiver. Imagina que maravilha. Naquela, sentado no consultório, esperando aquela consulta eterna, lotou de gente. Ou então, hoje então, que está no metrô, não, hoje não tem, né? Hoje não tem. Então está em casa assistindo a gente. RB Play, totalmente gratuito e facinho de baixar. Encoste o seu celular neste QR Code que está aqui, ó. Pronto. Rede Brasil de televisão, na palma da sua mão. Vamos pro nosso oficial agora. Papo em dia. O Instagram com os nossos bastidores. Tudo que acontece na frente, por trás dos palcos. Olha aí nossos convidados, ilustres. Muita pauta bacana, hein? Gostei. Bora, Ricardão! Siga-me os bons. Você era chamada de Ricardão antes, não? Foi aqui, né? Eu adoro apelidar os outros. Eu sei por quê. Nome carinhoso, hein? Fatal, Ricardão. Chefe. De onde você é, chefe? Eu sou de Guarulhos. Guarulhos. Sim. Olha. Quanto tempo você está na arte da culinária? Tem mais ou menos uns 10 anos. 10 anos já? Na verdade, eu sempre gostei. Quando eu era criança, eu sempre gostava. Minha mãe saía, eu ia fazer bolo. Sério? Sério. Que criança é essa, né? Minha mãe saia e ia fazer bolo. Um sonho. Um sonho pra mãe. Pois é. Depois eu comecei a fazer gastronomia e aí não saí mais da cozinha. E qual que é a sua especialidade? Eu sou cozinheira e agora eu sou confeiteira. Na pandemia, eu estava com dois bebês pequenos em casa. Quantos anos? Estava com um de dois anos e um de seis meses. Aí acabou minha licença e aí veio o Locking Down e falei, não vai dar pra voltar a trabalhar. Mas você trabalhava onde? Em hotel. Trabalhava em hotel. Trabalhava em hotel, lá em Guarulhos. Com culinária. Isso. Aí eu pedi as contas e comecei a trabalhar em casa como confeiteira. E hoje eu sou confeiteira. Faço bolo, doces. Que gostoso. Bem-vinda, viu? Su, eu já perguntei isso pra você. Mas não lembro, você cozinha? Pouquíssimo. Prefiro comer. Seu marido cozinha? Também não, amiga. Também não? É que loucura. É que loucura. Aplicativo bomba, gente. Final de semana, então... Aplicativo bomba. Mas tem alguma coisa que você gosta de comer assim, especial? Na verdade, eu sou apaixonada por doces. Também. É, eu tenho uma fragilidade muito grande com doce. Mas o que tem de comida, não nego não, gata. Aprendi a me alimentar muito bem, ter essa versatilidade no meio da culinária. Porque eu gosto de ter essa experiência, né? Com a comida. Eu acho que é muito interessante. A mesa, ela traz algo muito gostoso, né? Uma conexão muito grande. Sim, a gente compartilha, né? A gente fica ali, é um momento que a gente fica ali. E tem que tirar o celular da mesa, tá, gente? Uma coisa que eu fico louca. Quando a pessoa senta, eu vejo nos restaurantes, gente, casais. Juro por Deus, gente. Não sei se vocês fazem isso. Pelo amor de Deus, não faz, não. O celular. E eu falei, meu Deus, um com o celular e um com o outro. Eu falei, que graça tem essa? Não se conversa, né? Esse rolê aí. Não entendi. Tem que tirar o celular, meu povo. Porque ele diz, né? Tira a atenção da gente. Quem faz isso? Você faz isso? Por que você tá rindo? Pode, hein? Vai sair, né? Pra jantar, pra almoçar. Deixa o celular. Não é isso? É verdade. Vamos começar? Vamos começar. Vamos? Bora. Então, bora. Ingredientes na tela. A gente vai precisar, ó, tira a foto, tá? 400 gramas de filé de tilápia, suco de um limão, sal e pimenta a gosto, 300 gramas de farinha de trigo, 300 ml de óleo para fritura, molho de camarão, 400 gramas de camarão, dois dentes de alho, uma cebola, um tomate picado sem semente, 350 ml de extrato de tomate, salsinha e sal a gosto. A farofa de banana agora. Molho de camarão, já foi. A farofa de banana, isso. Três bananas, 200 gramas de farinha de milho, 100 gramas de bacon em cubos, 80 gramas de manteiga, meia cebola, um dente de alho. Chefe, essa quantidade de ingredientes dá pra quantas pessoas? Dá pra fazer uns dois pratos. Dois a três pratos. Dois a três pratos. Boa. Tá bom? Bora começar? Bora. Eu vou começar pela farofinha. Tá bom? Eu vou tá fritando a cebola e o alho e o bacon, tá bom? Vou começar pelo bacon. Já aquele cheiro já pra deixar a gente com fome, mexer já com... Aí eu achei bonito isso, eu vou pegar pra mim. Eu tenho fragilidade com doces. Não, eu tenho fragilidade com doces. Mas é uma coisa maravilhosa, né? Comer um docinho todos os dias é um... Apesar de que eu fiz... Você come todos os dias, não? Então, esse mês específico, eu e meu marido decidimos fazer 30 dias sem açúcar. Sério? Vocês tão se matando, não, gente? Porque acho que eu ia matar a pessoa. 30 dias sem açúcar? Meu Deus! Até que estamos bem, amiga. Estamos bem, né? Olha assim... Porque açúcar calma, gente, né? A calma, é verdade. Mas eu percebi que deu bastante efeito diferente e positivo no meu organismo. Sério? O que você sentiu? Já fala pra mim também que era. Parte digestiva, né? Dores que eu tava sentindo bastante. Desconforto. Desconforto. Desconforto, desconforto. Então eu percebi que deu bastante diferença, porque eu tava exagerando também. Era muito... Porque doce, quanto mais você come, mais você quer. Mais você quer comer. Eu até queria parar de comer doce, mas o Choffen vende umas trufas ali. Todo dia eu saio, ele fala, Choffen, vai querer? E eu falo... Hoje não, hoje não, ele. Ô, Choffen. Pega umazinha, vai, Choffen. Já fala pra ele fazer sem açúcar, né? De repente já pega um outro público. É verdade, eu vou falar isso pra ele. É uma sugestão. Porque tem doces maravilhosos sem açúcar, não tem? Tem, tem sim. Sem açúcar. Eu tô com alergia a leite. Sem leite também, doce sem leite. Maravilhoso. Porque... Mas gostoso assim que, tipo... Tem umas substituições, né? Que fica gostosão também. Fica gostosão. Você podia vir um dia ensinar um doce sem açúcar? Pode deixar que eu venho. Vamos começar a trazer também umas coisas assim, sem açúcar, tá? Pra gente aprender. É, pra quem é diabético também, que não gosta de comer açúcar. Sem açúcar é muito bom. Ou pra quem quer diminuir mesmo o açúcar. Pra quem quer diminuir... Açúcar é bom, mas ele é um vilão, né? Sim, com certeza. Acho que tem que consumir moderadamente. É. Bora. Bora. Vou fritar meu bacon aqui, demora um pouquinho e já coloco a cebola ali. Você conseguiu ligar aí o fogão, não? Consegui, tá esquentando. Tá esquentando, né? Deixa eu ver o barulhinho. Tá começando. Tá começando o barulhinho do bacon. Enquanto o fogão vai pegando no jeito, a gente vai pra um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber como combinar cores com elegância, tá bom? A gente volta. Vai, dois minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.